Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer um planeta anão quase do tamanho de Plutão que vem literalmente se escondendo no nosso sistema solar. É o caso do elemento 2007 OR10 conhecido como Gong Gong, um nome bem estranho. Vamos novamente até ele aqui na versão atualizada do Space Engine. Então antes de mais nada, inscreva aí no canal dos Escalapitites, são vídeos do Espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, pós atualizações aqui do Space Engine, eu fiquei curioso para ver como está Gong Gong. Trata-se de um planeta anão, ele foi descoberto no ano de 2007 por imagem direta. Ele ficou a uma distância a cerca de 89 unidades astronômicas aqui de nossa Terra. E deixa eu tirar aqui os marcadores, olha só, e vamos lá. Esse planeta anão, pessoal, o nome dele é 2007 OR10 ou 225088 Gong Gong. É bem diferente esse elemento aqui, tá? Ele é um objeto transnetoniano, ele fica localizado no disco disperso. A órbita é excêntrica, ele fica a cerca de 33,44 unidades astronômicas e no Afélio a cerca de 100 unidades astronômicas do nosso Sol. Então, realmente uma órbita excêntrica, pessoal. E esse aqui é Gong Gong, observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine, olha. Então, essa é a posição dele, tá? Ele fica nas proximidades, perceba, olha só de quem. Ali, o planeta anão Éris, tá? Onde eu coloquei em vermelho agora. E a órbita ali de Gong Gong é assim, em vermelho. Plutão fica também nas proximidades. A posição aqui do nosso Sol em relação a estrelas próximas, a posição em relação a nossa galáxia Via Láctea. Estamos ali naquele ponto e o nosso universo observável. Gong Gong, pessoal, ele tem aproximadamente 1230 quilômetros de diâmetro. Ele é do tamanho do satélite natural de Plutão, Caronte. Ele é o quinto maior objeto transnetoniano conhecido. Ele pode ser suficientemente massivo para estar em equilíbrio hidrostático e, portanto, um planeta anão. E bem legal, né? O aspecto visual aqui de Gong Gong ficou muito legal pós atualizações aqui do Space Engine. Olha, tá muito bonito mesmo. Tocou a exposição automática, olha, normalizando aqui a exposição. Então, esse planeta anão, pessoal, que por muito tempo ele ficou escondido no nosso Sistema Solar. Ele geralmente é considerado como um planeta anão pelos astrônomos. A grande massa aqui desse planeta anão Gong Gong torna possível a retenção de uma tênue atmosfera de metano, inclusive, aqui na sua superfície. Embora essa tal atmosfera, ela escapa lentamente para o espaço. Gong Gong, ele é avermelhado, provavelmente devido à presença de compostos orgânicos, chamados tolinas, na sua superfície. O gelo de água também está presente aqui na superfície desse planeta anão, o que sugere um breve período de atividade criovulcânica no passado distante. Com um período de rotação de cerca de 22 horas Gong Gong, ele gira lentamente em comparação a outros objetos transnetonianos, que normalmente têm períodos inferiores a 12 horas. A lenta rotação aqui desse planeta anão, ela pode ter sido causada por forças de maré do seu satélite natural, chamado Xingliu. Então, ele tem até um satélite natural aqui nas proximidades. Olha só, que é esse carinha aqui. Olha, distanciando, tem até uma lua, literalmente, aqui em Gong Gong, que é esse daqui, ó, Xingliu. S barra 2010, que foi descoberto em 2010. Um pequeno elemento aqui que fica em órbita dele, né? Então, até uma pequena lua, assim como o Plutão lá, com Caronte, né? Aqui, no caso, tem essa pequena lua aqui, Xingliu, na órbita aqui de Gong Gong, pessoal. Nomes bem diferenciados mesmo, mas é muito legal observar eles aqui pelo Space Engine, olha. A órbita pessoal dele, alguns dados aqui pelo Space Engine. Ele tem um período orbital marca aqui no Space Engine 548 anos. As informações de órbitas estimam um período de 554. Então, vamos fazer uma média aí, né, com os dados do Space Engine. E alguns dados já coletados por observações, uma média aí de 550 anos, o período orbital. Eu vou acelerar um pouquinho aqui no tempo, olha. Perceba que, com esse período também de rotação dele mais lento, conforme eu disse, né? Então, ele realmente é um elemento diferenciado aqui na categoria dos transnetunianos, pessoal. Olha só. Ele aqui em sua posição, colocar os marcadores aqui de asteroides, olha. Então, ele fica naquele ponto... Eu vou acelerar um pouquinho aqui no tempo, olha. Passando aqui na casa, avançando perto ali do número de 550 anos. E olha só, observando a movimentação dele junto com todos os asteroides, cinturão externo de asteroides e cinturão interno. Perceba que na passagem rápida de tempo, ali a região interna do nosso sistema solar fica igual a uma centrífuga. Órbita excêntrica, olha só, em um ponto. Ele fica a uma distância na casa ali de 30 unidades astronômicas, 33 unidades astronômicas, e no ponto mais distante, na casa de 100 unidades astronômicas do nosso Sol, pessoal. Lembrando, uma unidade astronômica é a distância entre Terra e Sol. Aqui no ponto mais próximo do nosso Sol, olha só, pronto. Deixa eu tirar aqui os marcadores, ok. E olha só, pessoal, aqui quando Gong Gong está na região mais próxima do nosso Sol. Perceba que o aspecto visual do Sol realmente muda, né? Olha que legal. Então, aqui um pouquinho de Gong Gong. Deixa eu até fazer algumas imagens aqui. Ok. Voltando aqui à exposição ao normal. Dependendo dos reflexos, dá uma bugadinha aqui no Space Engine. Mas ok. E está muito bonito, pessoal. Então, vendo ele aqui, pós atualizações do Space Engine, ficou muito legal. E uma curiosidade aí, esse planeta anão literalmente escondido aqui no nosso Sistema Solar, OR10 2007, OR10 Gong Gong. Os dados específicos dele eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Para o pessoal que pesquisa e tal auxiliar. E também o vídeo aqui auxiliando o pessoal que pesquisar Gong Gong. Beleza, pessoal? Bom, vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, simulações. Deixe aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram. E se inscreva aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!